Onde foi parar o elenco do esporte que foi campeão da Copa do Brasil em 2008? Depois de estar perdendo o primeiro jogo da final por 3x0 e conseguir diminuir, na volta em Recife o esporte conseguiu a vitória por 2x0 e levantou o caneco da Copa do Brasil. Mas depois disso, onde foram parar os jogadores que entraram em campo naquela grande final? Por isso no vídeo de hoje, em mais um episódio da nossa série Onde Foi Parar, traremos até você o time do esporte campeão da Copa do Brasil em 2008. Meu nome é Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta o dedão no like e bora comigo pra mais um vídeo. No gol, o esporte tinha Magrão. Revelado pelo Nacional de São Paulo, o goleiro chegou ao esporte em 2005, vindo do Rio Branco de São Paulo e só saiu de lá quando se aposentou. Ele ficou por 15 temporadas no esporte e depois de 655 jogos encerrou sua carreira em 2019. Na linha de defesa, tínhamos Igor. Revelado também no Nacional de São Paulo, ele chegou ao esporte em 2007, vindo do Botafogo. Ele saiu do clube depois de 5 temporadas para vestir a camisa do Mirassol e encerrou sua carreira em 2019, com a camisa do Santa Quitéria do Paraná. Seguido na defesa, temos Durval. Revelado pelo Confiança Esporte Clube, o zagueiro chegou ao esporte em 2006, quando saiu do Atlético Paranaense. Ficou por 4 temporadas no esporte e foi para o Santos. Em 2014, ele retornou ao clube e encerrou sua carreira em 2018 com a camisa do esporte. Ainda na defesa, temos Dutra. Revelado pelo Bacabal do Maranhão, o jogador chegou ao esporte em 2007, vindo do Japão. Onde vestia a camisa do Yokohama Marinos. Ele ficou no esporte durante 4 temporadas e em 2011 saiu para o Santa Cruz. Dutra encerrou sua carreira em 2014 no Japão com a camisa do Yokohama Marinos. Fechando a defesa, tínhamos Diogo. Revelado pelo Sergipe, ele chegou ao esporte em 2007, vindo do Porto de Pernambuco e saiu do clube no mesmo ano do título, exatamente para o rival da final Corinthians. Ele encerrou sua carreira no Confiança de Aracaju em 2018. Chegamos ao meio de campo com o Luciano Henrique. Autor de um dos gols da final, o jogador foi revelado pelo Taubaté de São Paulo. Chegou ao esporte em 2007, no mesmo ano foi para o Internacional e voltou no ano do título. Ele foi embora do esporte em 2010 para jogar no São Caetano. Luciano encerrou sua carreira no Taubaté em 2014. Ainda no meio de campo, temos Sandro Goiano. Revelado pelo Goiás, ele chegou ao esporte exatamente em 2008, vindo do Grêmio. O jogador saiu do esporte em 2009 para vestir a camisa do Pai Sandu e encerrou sua carreira em 2011 no próprio Pai Sandu. No meio de campo, ainda temos Cássio. Revelado pelo próprio esporte, ele subiu ao profissional em 2007. Levantou o caneco com o clube em 2008 e foi embora em 2009 para o Figueirense. E chegou ainda a voltar em 2010, mas em 2011 foi embora em definitivo para o Guaratineta. Cássio ainda está em atividade e, aos 34 anos, é jogador do 7 de setembro do Pernambuco. No meio de campo, ainda tínhamos Daniel Paulista. Revelado pelo comercial de Ribeirão Preto em São Paulo, ele chegou ao esporte em 2008, depois de sair do Náutico. Em 2009, ele foi emprestado para o Rapid Bucureste, da Romênia, e retornou ao esporte ainda no mesmo ano e foi embora em 2011 para o Botafogo de Ribeirão Preto. Ele encerrou sua carreira no ABC em 2014. Continuamos no meio de campo, só que agora com o meio ofensivo que marcou história no esporte. Carlinhos Bala. Revelado pelo Santa Cruz, Carlinhos Bala chegou ao clube em 2007, vindo do Cruzeiro. Ele foi embora em 2009 para o Náutico. Carlinhos Bala está com 42 anos e ainda está em atividade. Ele é jogador do Barreiros de Pernambuco. O atacante que entrou em campo naquela final foi Leandro Machado. Revelado pelo Internacional de Porto Alegre, o jogador chegou ao esporte exatamente em 2008, foi campeão e encerrou a carreira no mesmo ano com a camisa do esporte. Naquele jogo ainda entraram em campo o meia Everton, que encerrou sua carreira em 2017 no Central de Pernambuco, o atacante Roger, que se aposentou em 2021 com a camisa da Inter de Nimeira, e é Newton, que fez o gol no primeiro jogo da final. Ele se aposentou em 2012 no comercial de Ribeirão Preto. O treinador daquele esporte campeão da Copa do Brasil era Nelsinho Batista, que chegou ao clube em 2008 depois de deixar o Corinthians, e hoje é treinador do Cachiba Rei Sol do Japão. Meu nome é Alvin e até a próxima!